Em relação ao meu último vídeo, como evitar o abandono de bebês, eu propus uma solução real e prática para acabar com esse problema, enquanto muitos críticos apenas se limitaram a criticar, não apresentaram solução nenhuma. No fundo, essas pessoas defendem o que já existe hoje, a solução estatal que é a pior possível, ou seja, eles se contentam e continuam vendo noticiário cheio e lotado de notícias de mães que abandonam bebês, se indignando como se a indignação por si só fosse resolver. Isso é baseado, como eu falei, numa fé inabalável no Estado, de que o Estado vai resolver o problema, quando não vai. Na verdade, o Estado é o problema, não é a solução. Eu até dei várias respostas dizendo que esses críticos preferem um bebê morto, contanto que não tenha valor monetário algum, do que um bebê vivo com valor monetário. Tamanha é a versão que eles têm pelo mercado. Essa mentalidade anticapitalista está impregnada aqui no Brasil, na América Latina, bom, boa parte do mundo, na verdade, tirando países desenvolvidos, onde as pessoas não têm esse problema, mas aqui no Brasil é triste, né? Argentina, Venezuela, as pessoas odeiam o capitalismo, odeiam o mercado. E tudo que envolve dinheiro elas já consideram como se fosse algo mal, né? Então, um dos argumentos que mais deram e continuaram dando, né? E eu acho um dos argumentos mais burros, é um tipo de argumento consequencialista. O argumento mais recorrente que eu recebi foi, ah, se você autorizar a venda da guarda de bebês, você vai fazer um monte de mulher, vai incentivar um monte de mulher a ter filho adoidado. Então, vamos lá, né? Esse é um argumento consequencialista que não está baseado em princípio algum, né? Então, o primeiro erro de um argumento consequencialista, um argumento utilitarista, né? Pra quem não sabe aí o que é o utilitarismo, aí a máxima do utilitarismo é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Quer dizer, como se a definição de bem-estar fosse um consenso mundial, né? O que é bom pra você é bom pra mim? Errado. Errado. Totalmente errado. O que é bom pra você não necessariamente é bom pra mim. Não existe esse consenso, tá? Então, toda vez que você defende o bem-estar geral, coletivo, você está impondo sua opinião, você está massacrando o indivíduo. Você está desrespeitando as vontades individuais, tá? O que você acha lindo, maravilhoso, eu acho um lixo. É como essas bolsas do governo, né? Bolsa Família, né? Bolsa Crack, Bolsa Empresa. São todos utilitaristas, né? Eles querem propiciar, agir da forma a propiciar a maior quantidade de bem-estar para o maior número possível de pessoas, só que as custas de quem, né? As minhas custas, né? E eu não ganho nada com isso, né? E mesmo que eu ganhasse, quem foi que disse que eu pedi ou concordei ou contratei alguma coisa desse tipo? Simplesmente dinheiro está sendo arrancado no meu bolso para sustentar esses programas para fins eleitoreiros. Então, isso é utilitarismo. Então, não vem falar em bem-estar. Outro ponto. Quando você usa o argumento consequencialista, você sacrifica a sua liberdade individual em prol dos outros. Você está dizendo que você, como indivíduo, é um animal sacrificável e que depende da ação alheia. Ou seja, se você diz, tantas mulheres vão ter filho ou doidado, quer dizer, o que isso tem a ver com a sua vida? O que importa é o que você pensa como indivíduo e não o que os outros pensam ou vão fazer ou supostamente vão fazer. E aí você cai no próximo ponto, no próximo erro de um argumento consequencialista. Você não tem procuração para falar em nome de todos. Você está querendo fazer uma previsão em nome de todos, sendo que ninguém te deu uma procuração. Então, eu te dei uma procuração para falar em meu nome? Não. Então, não vem falar em meu nome. Tem muita gente que fala assim, ah, porque a sociedade brasileira, a cultura brasileira é isso, então não pode. Você não tem procuração para falar em nome de ninguém. Fale por si próprio, né? O engraçado é que eu até desconfio que muitas vezes essas pessoas que falam em nome do coletivo, em nome da sociedade, na verdade elas estão falando em nome delas. Por isso que essas pessoas são as mais perigosas, porque elas têm medo delas próprias. É essa que é a verdade. Então, elas têm medo do monstro interno. Então, como elas têm pavor delas próprias, elas querem que todo mundo seja impedido, porque a pessoa provavelmente acha que todo mundo pensa igual ele. Então, fale por si só, não fale pelos outros. E o último ponto é que você simplesmente, usando o argumento consequencialista, você ignora as causas dos problemas. Você decide apenas basear nas consequências que você acha, que você supõe. Quer dizer, eles ignoram totalmente que a causa é o próprio Estado. O Estado que causou isso, como eu provei no meu vídeo. Se fosse possível as pessoas serem esterilizadas quando elas querem, isso é uma questão de liberdade individual. Se fosse possível as pessoas abortarem, não chegaria nesse ponto. E esse ponto que eu falo de jogar o bebê no lixo. Aí, quando eu defendo de novo a liberdade individual de você vender a guarda da criança para uma pessoa, para um casal que vai cuidar bem dele, as pessoas usam argumentos consequencialistas. E elas estão esquecendo da liberdade individual que os pais têm de fazer isso. Por que eles não podem fazer isso? Por que eles não podem vender a guarda de um filho? Porque o Estado proíbe? Então, de novo, o seu erro é se submeter como uma ovelhinha ao Estado. De novo, você está recorrendo ao Estado e usando o Estado para reforçar seu argumento. Você foi na pior fonte possível para achar algum argumento. É pior quando a pessoa vem falar de Constituição, vem falar de Código Penal. Quer dizer, como se eu estivesse preocupado com isso. Eu não estou preocupado com isso. A minha única preocupação é a liberdade individual e ponto final. Desde que o indivíduo livre não cause danos a ninguém, não agrida a ninguém, ele é livre para fazer o que ele bem entender. É isso que você tem que defender. Você não tem que ficar pensando em consequências mil. Eu até dei um exemplo. O sujeito fala assim, outro argumento consequencialista péssimo que me deram. Falaram assim, ah não, porque agora você vai ter um incentivo para roubarem bebês e venderem. Quer dizer, já outro futurologo, outra mãe de Iná falando, com toda a sua sabedoria, cheio de razão. Então, quer dizer, se eu quero usar, por exemplo, um relógio aqui de ouro caríssimo, sei lá, 150 mil reais ou o que for. Ah não, não pode, porque vão te roubar também. Isso aí vai incentivar o roubo. Então, é a mesma lógica, a lógica consequencialista. Isso aí não faz o menor sentido. Você está massacrando a liberdade individual. É como se a liberdade individual dependesse de supostas ações de terceiros. Eu não estou nem aí para terceiros. Eu sou um indivíduo livre e vou agir livremente, contanto que eu não agrida ninguém, independentemente de quem estiver ao redor. Pode ser o tipo de pessoa que for. A minha liberdade individual não depende de ações alheias. Bote isso na cabeça e parem de ficar dando argumentos consequencialistas. São os argumentos mais burros e não vão convencer ninguém, muito menos eu. Aí, antes de eu terminar o vídeo, um argumento desesperado que me deram, perguntando, E a liberdade individual do próprio bebê? Bom, se você está usando esse argumento, então você seria supostamente contra o próprio ato de doar aquele bebê. Porque, segundo você, estaria violando a liberdade individual do bebê. Não está. Porque o bebê está sob a guarda dos pais, né? Então, se eles detêm a guarda, eles podem sim colocar ele para adoção. Assim como eles colocam a venda da guarda do bebê. Ponto final. Ou, daqui a pouco, você vai falar que o bebê também tem que decidir quando ele vai ser trocado, quando ele vai ser amamentado, que horas que ele vai dormir, em que casa ele vai viver. Não, ele não tem capacidade. Ele depende dos pais. E, ao ser dependente de terceiros, automaticamente esses terceiros aí é que vão decidir nos aspectos que ele ainda não pode decidir. Quando ele crescer e puder decidir, ser um indivíduo aí independente, aí sim, você defende a liberdade individual do indivíduo que é plenamente independente, não é dependente de terceiros.